Salve rapaziada, voltando com o detonado Blackfrag Muito boa a missão anterior né galera Vamos continuar jogando Tem alguém atirando ai Próxima missão, nossa do outro lado do mundo O maneiro desse jogo é isso né cara, você pode... Você pode... Como eu devo dizer Pular Tu sente que é um jogo muito aberto, tá ligado? Você pode pular Pegar meu barco ali Pô, nosso barco ta com outra bandeira Que é um bichinho lá, se é que foge pra água velho Que não A água é rápido velho Bem, eu vim atrás do outro O outro outro foi mais malandrosa esse Ficou aí de bucha O outro foi mais malandrosa esse Ficou aí de bucha Quando eu faço um vídeo separado com esses manuais aí, a gente dá uma lida na história, dá uma aprofundada na história. Por enquanto, não só jogar só, se não a gente ficar parando ali, a gente perde a ação, entendeu? O meu foco aqui, o jogo é muito focado na ação esse jogo, tá ligado? O navio tá tudo zoado, olha o chão, cara. Não para de chover, né, mano? Preparai-vos, não deixeis a... Ah, é o dom de vento. Cada pedacinho de pato ao vento! Desenrolar mestras, partindo! Cáveas, velaxos, sobejonetes, laterais! E sai todas, recolher, recolher! E detrai as mestras! Vou sair daqui, porque aqui quando... Ó, ali você tem o GPS. Vou explicar uma paradinha que eu notei aqui, galera. Se eu tiver errado, vocês podem deixar nos comentários me corrigindo, beleza? É porque eu notei. O que acontece? Temos o GPS e temos uma linha amarela ali, tá vendo? uma só. A gente consegue prestar atenção? Essa linha ali, ó, são quatro linhas, ó, ó, o vento, ó. Aquele que corresponde ao vento. Então, dependendo da direção que nós tivermos ali, podemos usar a nosso favor, não, ou... Ou pior a situação. Ó, ó, o vento, ó. Tirei a vela, velho! Preparai-vos! Trazei tudo! No nosso caso aqui, o vento tá contra a gente, que a gente tá indo pra lá, ó. Talvez em alto mar, ele possa favorecer a gente em outra posição. Ele tá mudando de posição, ó. do barajitado lá. Ó, olha, ele joga a gente pra um rio Shida. Agora ele vai facilitar... Nossa! Aqui nós estamos navegando pela costela do diabo, como o cara falou, né? Olha, demônio d'água, senhor! Caralho, tá vendo a tempestade lá. Nossa, olha o furacão rindo lá, mano. Olha lá. Ih, pegou o navi. Vou tentar aqui pegar assim, ó. Eduardo, não podemos ser pegos por aquele monte. O vindo do marinheiro está de boleto e louco. Arrear todas as minas mestras! Mais vela! A toda vela! Sei que ele navega bem. Agora quero que prodigam... Nossa! Que monstro que ela tá falando? Tem um naviozão aí, né? Ah, tá fazendo guerra ali, ó. Quebrou o naviozão! Quebrou o naviozão! Recolhei! Recolhei com toda a força! Liberta as minhas mestras! Mano! Soltan! Vamos tomar! Já que a tempestade vai pegar eles, mano. Soltan! Cada centímetro de bala! Bombardo! Restos de nafrágio, senhor! Cheira espolhos! Caralho! Livro cinquenta, filho! Livro cinquenta! Mas tá todo ferrado! Vamos tentar quebrar ele! Temos um morteiro! Fogo! Inscrevação! Aguardo o sinal, capitão! Cadê aquele moleque com a droga? Fundo! Não entendi. Não entendi por que ele afundou. Nossa, o barco está indo para onde? Olha! Demônio d'água, senhor! É grave! Estamos por um brilho, capitão! Que isso, mano! Vamos precisar todas, menos as principais! Edward, não podemos ser pegos por aquele monstro! Quanto mais vela por nerds! Aposto, rapazes! Desceio sobre joanetes! Mano, aí é sacanagem! O bagulho vem em cima de mim, mano! Isso aí é de suas tempestades... O bagulho vem em cima de mim, filhote! É um navio! E com uma grande! Aonde? Caralho! 275, mano! 20 mil de recompensa! A dama negra! Está louco que eu vou... Você está maluco, filho, que eu vou bater de frente com esse cara agora? Impossível! Onde é a próxima missão, mano? O que eu estou achando? Havana! Cadê a missão? Sumiu! Eu... Ah! 童inho! Voltou a missão! Puxa aí com força rapazes! Recolhe essas velas! Caraca, só tem nível alto, mano! Metal pra caraca, não seria assim? Sim. Quem tá atacando? Recolher, recolher as pelas, ouviste as notícias? Tá batendo guerra ali. Aproveitemos essa rajada. Tá batendo guerra em algum lugar aí, mano. Caralho! Ah, ali ó. Arrear sobre joguetes e gambes! Soltar em velas! Vou aproveitar pra tomar essa aí ó. Trimular esses panos andando! T6 T6 Deixa eles guerrear ali, filho. Deixa eles guerrear ali, filho. Deixa eles guerrear ali, que daqui a pouco eu vou lá resolver. Deixa eles se enfraquecendo ali. Caralho! Caralho! Eles atiram! Canão de fogo! Carne fresca por ali! Se puderes acertá-la, senhor! Ali é dois contra um, né, filho? Caralho! Afundar! Uma boa carne pra pesca ali, capitão! Havia um. Ah, por aqui. O arpão não acertaria! T2 Caralho! Caralho! Fundo de vela das cárbeas, soltai-lhe devagar. Soltai e pegai o vento. Vamos pegar um vento, rapazes. Pisar e cortar todas as velas. Silenciar esse ponto. O cara quase afundou a gente. Eu tô aqui, vou pegar a rebarba deles, fi. Fundo de vela das cárbeas, liberta-lhe as mestras. Solta-lhe as amarras, venha-lhe a mão. A bombarda, senhor. Sobrevivem... Arranhe a todas as velas. Preparai-vos, trazem tudo. Soltai-lhe e ajustai. Pisar, cárbeas. Recolhei as velas, pisar os velaços. Desenvolvam. Velas, aliviam os pastos. Recolhei, recolhei com toda a força. Caraca, lá. Deu um... Criaturas do mar a pescar aqui. Agora não, fi. Colocai vento nas mestras. A escota principal, rápido. Este mordo, capitão. É o carregamento de um naufrágio, senhor. Ó, tão botando pra correr. Esse é um bom cenário. Cara, pedacinho de pato ao vento. Aposto, rapazes. Desceio sobre a Joanete. Como afundou. Acho que eu quero o grandão. Esse tem metal. Esse tem açúcar. Está mil... Está mil... Quero olhar de perto, mano. Estou confronto Estou confronto no Meg Soltar velas mestras Firmes, aproveitemos esta rajada Tirar as pernas do tempo Recolher, recolher as pernas Daí-me, velocidade! Arreia velaços e sombra-joeletes! E saia os punhos de vela! Repalhe as velas! Soltai velas! Para a proa, vamos! Soltai! Fogo! Carregando ainda, senhor! Pronto para tirar, senhor! Recolhe a perna do sistema! Fogo! 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 Lançamos os canchos e abordamos! Fogo! Mano do bichão! Espera boa, filhoão! Não é só ficar igual o maluco não! Espera boa, filho! Espera eles se gastarem um pouco Porque Só vem pro juízo nenhum Porra, cadê o meu boneco, mano? Olha isso, mano Porra, cadê minha espada, mano? Puta que pariu Mano, cadê a porra Da minha espada, mano? Mano, cadê minha espada, velho? Mano, cadê minha espada, velho? Ué Mano, cadê minha espada, velho? Apenas foi O que foi? Apenas foi O que foi? O que foi? O que foi? Ele foi Apenas foi Apenas foi Eu tenho uma espada! Você me derrubou! Não! Eu estou sem espada. Eu não sei o que aconteceu com a minha espada. Eu tenho uma espada. Estou tentando subir aqui, cara. Estou tentando subir aqui, cara. Sobe, caralho! Estou sem espada, mano. Como assim? Eu não sabia que a espada quebrava. Eu fiquei sem espada. Não deixe que isso não abordo! Nenhum desinferido ferro-segente não convém! É sacanagem, né? Impossível, cara! Impossível, cara! Eu estou sem espada nenhuma! Entendi! Vejamos os Websos de Estranhas! Dependidam os dos conférios, rapaz! Não estão descolgando. Ouvi-lhes a notícia! Quero conférdico! Quem sai o conférdico ao sangue desse infanito? O que é isso? 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 Não tinha nada, mano, cedente. Não tinha nada, mano, cedente. Não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada. Quanto? Que porra, que aconteceu, mano? Tempestade, caralho. Tempestade tá arrebentando a minha vida, tempestade, mano. Olha esses cantos da igreja aí. Caralho, mano, como assim, cara? Os caras iniciaram a... Nossa, a guerra comigo. A guerra comigo. Boteiro, por que, meu irmão? Eu não tô... oo... Tempestade, caralho. A guerra comigo. Não tem como bater com esses caras ai não Madeira, tecido, coisa pra caramba Firm, firme Meu forte Sopar todas, partimos Destraltar de cima, homens nas contas Galera, não esquece que o jogo todo está na playlist, o detonado completo está na playlist Então, se você quiser assistir assim direto, vá pela hashtag Hashtag 1, 2, 3 até Até ver o final do jogo Cara, tipo assim, o jogo é tão complexo em relação a acontecimentos que Não vou falar pra vocês, nunca foi igual, cada jogada que eu dou é diferente Acontece coisas maneiras, acontece muita coisa Caralho, barco grande pra caraca Caralho, barco grande pra caraca Que barquinho sections Está vindo atrás de mim Solta as velas mestras Vou voltar pro porto Voltar pro porto, vou... Maluco, 36 em inglês. Tá vindo atrás de mim esse cuzão mano. Vou fazer o seguinte, vou voltar ali pro porto ali, vou guerrear de lá. Pronto, é isso que eu queria fazer. Firmes, aproveitemos essa rajada. Passaremos pisar velas, aliviem os pastros. Vou ficar perto aqui do... Vem cuzão, pra cá. Que isso? Mano, tem um monte aqui ó. Pisar naves e relaxos. Preparar e punha os de fogo. Poxa, pô! Poxa! Poxa, poxa! Poxa! Poxa, poxa! 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 Tá vindo. Capitão, olha! Morteios! Recolhe a vela, assiste! O poder de fogo deles é alto! Não fiquem parados, são escotas! Aquele maldito marinheiro está de moleza e fogo! No aguardo do sinal, Capitão! Estamos prontos! Mestre Santos, vamos! Arrinha sobre joanetes e gambas! Fogo! Nós, vela! Acorda, vela! Fogo! Encurta as velas! Sai da ventania! Cada pedacinho de pato ao vento! Estão disparando morteiros! O poder de fogo deles é alto! Mantenha distância! Arrinha todas! Menos mestras! Recolher velas! Depressa, troca! Fogo! Fogo! Desenvolar mestras! Partimos! Vá, monteiros! Fogo! Fogo! Soltar laterais! Partimos! Fogo! 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 Soltar laterais! Fogo! 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 Acertámonos! Gabriel! Vê lá! Tirar as mergas do vento! Fogo! Fogo! Estou atirando! Estou atirando! Oh, mano! Que que é isso, cara? Quando eu tava contra essas fortes, aí era 600 metros que os caras me acertavam, mano. Já 600, 600 metros que eu acertavam, agora que eu tô usando eles como no meu favor... Porra, é foda, mano. Essas águas aqui tá foda Esse esquadro, porque não fiz isso Recolhe velas, estai! E me trai as vestras Chegamos finalmente Recolhe as velas, solta as velas! Libertai esses macos! Vamos ver esse quarto! O mordo! Láufrago! Aderiva no caminho! Pissar! Pissar! Preparai-vos! Trazem tudo! Soltai e pegai o vento! Mais vela! Acorda vela! Soltar gáveas e sobre joanetes! Pissar gáveas! Diminui a mezena! Pissai! Tirai-nos do vento! A toda vela! Colocai vento nas mestras! Galerinha, vou fechando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Ficou muito longa essa parte aqui, cara Então... Para a próxima missão aí, beleza? Para a próxima missão aí, beleza? Tchau! Tchau, tchau!